Naquela rua estreita, sem esfalto, não sei quantos anos já lá vem. Ali no coração do bairro alto, alguém fez de madeira um coração e entrou. O pobre coração em subsalto, só anda a solucar de mão e dão. Meu bairro alto, das mais nobres tradições, dos fadistas mais visados, dos lémires do passado. Meu bairro alto, que interesse os corações, quando choram as guitarras na voz doente do fado. O fado, que é cantado e é fado, que tem uma guitarra para chorar. Que traz na voz um choro tão errado, que a voz de uma saudade dança um sal. O fado é sempre o mesmo, é sempre o fado, que põe as almas tristes a chorar. Meu bairro alto, das mais nobres tradições, dos fadistas mais visados, dos lémires do passado. Meu bairro alto, que interesse os corações, quando choram as guitarras na voz doente do fado. Meu bairro alto, que interesse os corações, quando choram as guitarras na voz doente do fado.